Ah, o cachorro é menor que ela, então não tem tanta força pra ela ainda. Não, meu amor, vai brincar com ela, filha. Você quer brincar com ela? Aí, teve uma hora que eu não sei se a Georgia pegou e começou a falar, não, ela, tipo assim, ela realmente tinha o meu tamanho, que ela começou a brincar com ela, aí ela começou a pegar ela pelo pescoço e levantar no colo. Mas é que ela não sabia, que era pelo, tipo assim, que não podia levantar pelo pescoço, mas ela queria pegar ela pelo colo e pegar pelo pescoço. Falei, meu Deus, agora, coitada da cachorra, né? Aí ela parou, começou a brincar com ela normal, de boa, começou a dar beijinho nela, e como ela já tinha tomado banho, não teve problema. E também, como eu falei, eu comprei a cachorra de uma família que cuida muito bem dos cachorros, os cachorros são muito bem tratados. Ela tem pedigree puro, então ela não é uma cachorra, tipo assim, que você pegou na rua, sabe? Ela é um cachorro que ela é cara, então as pessoas realmente cuidam pra vender um filhote bom. E eu peguei ela com a carteirinha de vacinação toda em dia. O pedigree dela, pra quem não sabe, é que é UKC que fala. O UKC dela, se você for ver a árvore genealógica dela, todos são purple ribbon, pitbull, e todos são azul com o peito branco e o olho azul. Todos, todos os... toda a linhagem dela, tipo assim, de sete gerações, é desse jeito. Então, é... eles tomaram... eles tomaram muito cuidado com a linhagem, com tudo, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. Aí tem gente que fala, ai, por que que não é da tu vira-lata na rua? Gente, eu amo um pitbull, é o cachorro dos meus sonhos. Eu posso ter um pitbull, eu posso ter o cachorro dos meus sonhos e cuidar bem dele. Não é minha culpa que tem vira-lata na rua, porque as pessoas... Como que fala? As pessoas jogam na rua, ou que as pessoas cruzam e fazem linhagem desse jeito, ou algo do tipo. Não é minha culpa. Eu tenho ela, eu vou cuidar dela, entendeu? Agora, tipo assim, eu acho sacanagem todo mundo falar de vira-lata, 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 e proibir da gente comprar ou a gente pegar uns cachorros que já tem no mundo, entendeu? Não vai... eu não vou diminuir a quantidade no mundo, e eu gosto, sou apaixonada por pitbull e pro chau-chau. Então, se eu gosto e se eu sou apaixonada, eu vou comprar e vou cuidar dos que eu gosto, entendeu? E aqui, não tem cachorro na rua, eu não vejo cachorro de rua, eu vejo cachorro junto com... Eu também digo que eles pegam, só que eu não vejo cachorro solto na rua. Pra eu falar que eu nunca vi na minha vida aqui um cachorro na rua, solto, sem dono. Nunca vi. E gato tem de monte, agora cachorro não. O que que eles fazem? Eles pegam os cachorros da rua e... é triste, é triste, mas eles fazem isso. Eles pegam o cachorro da rua e... e levam pro canil. Pro canil? Como fala? Pro negócio de adoção. Se ninguém pega, até um certo tempo, eles sacrificam. E o cachorro morre. Porém, é... o cachorro não fica sofrendo na rua, né? Tipo assim, sem comida, sem água, sem nada. Então, é o jeito que eles fazem aqui pra não ter cachorro na rua. Porque também, se fosse deixar na rua, um ia cruzar com o outro, ia ter um monte. E assim, ninguém, tipo assim, não ia dar conta, ia ser que nem o Brasil, entendeu? Aí, hoje, eu tava esperando pra comprar o cortador de unha dela. Porque a unha dela tava muito grande. Porém, eu peguei o cortador de unha da Georgia e cortei. Porque tava muito grande, tava arranhando a Georgia todinha e a Georgia ficava chorando. Aí, eu peguei e pensei, não, se eu cortar a unha dela e deixar a unha dela boa, sem arranhar... Eu deixo as duas e as duas que briguem pra lá. Tipo assim, eu não tô nem aí pras duas, entendeu? Porque ela não vai morder a Georgia e, mesmo assim, morder, ela morde fraquinho, entendeu? A Georgia consegue cuidar dela. Aí, eu peguei e cortei e lixei a unha dela e ela não fez nada. O único problema é que ela tem unhas coloridas. Então, tipo assim, são duas brancas, né, transparentes e três pretas. Então, as pretas é muito ruim pra cortar porque você não vê onde tá a raiz. Então, eu cortei mais ou menos na mesma altura de todas, entendeu? Aí, ela não chorou, então não pegou na carne, não sangrou nem nada. Mas, o ruim é que quando tem unha preta, você não sabe onde tá a raiz. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei e depois eu vim com a lixa e bixei ela todinha. Lixei em volta e no topo. Aí, ela ficou sem arranhar nada, sabe? Ficou totalmente... Totalmente, como pode dizer, macia. As duas estão aqui, ó. Ei! É, é au au, você não pode bater nela. Ela briga com ela? Aí, ela viu que eu tô olhando, ela vai dar beijo, abraça. Au au, filha. Me quer com o seu bebezinho. Ela é sua irmãzinha, meu amor. Você tem que tomar cuidado com ela, você sabia disso? Então. Aí, é... Aí, ontem na hora de dormir... Eu tô conversando com vocês, gente, falando, porque eu não sei se vocês querem saber sobre, mas agora é um novo integrante na família que... Querendo ou não, eu vou falar, entendeu? Ela empurra de olho agora. Vai brincar com ela! E aí, bebezinha? Então. E ontem, na hora de dormir, eu tinha certeza absoluta que ela ia chorar. Tipo assim, não... Se ela não chorasse, ela não era um cachorro, porque ontem ela não chorou pra nada. Ela ficou tranquila a viagem, ela dormiu a viagem inteira. Ela não fez xixi, não fez cocô no carro. Que isso eu fiquei morrendo de medo. Ela vomitou, só que... Vomitou e comeu, entendeu? Só que tava no protetor. Coloquei um protetor ontem no carro. Um protetor de banco. E eu quero comprar pra todos os bancos. Porque agora ela vai ficar andando no carro, né? E ela vai crescer, então... Eu tenho que comprar. Aí, ela não fez nada. Não fez cocô, não fez xixi. E se ela fizesse também, gente, seria mais do que normal. Porque ela tem as necessidades dela. Aí, quando eu desci, ela fez cocô, fez xixi. Agora, aqui em casa, ela tá fazendo cocô e xixi em todo canto. Só que também não é uma coisa... Filha! Deixa isso aí, por favor. Deixa isso aí, por favor. Põe lá de volta. Então. Ai, ó, como que ela...